Vamos então a mais uma sessão de Vex Waking Up. Mapa costum... costum... Mapa costumizado. Oi. Isto não é preciso. Uma ducha. Isto é... O livro, importantíssimo. Diz que é para os apanhar todos os vinte livros, parece. Não sei se isto conta para os vinte ou não. Ok. Sim. Lê o livro e tal, compra, não sei o quê. Ora bem. Isto tem aqui umas armas todas... Todas alteradas. Um papel que causa dano e mata creepers e mata tudo assim. Uma espada que é muito boa, mas é de ouro. Por isso não me dura nada. Por aqui as coisas que me interessam. Isto é a minha terceira tentativa no mapa. Primeira, puse um vídeo. Segunda, gravei um vídeo sem som. E esta terceira, já aprendi algumas coisas do mapa. Já sei que se a gente morre uma vez, mas vou voltar ao inicio. Porque perde coisas importantes. E é preciso jogar com cabeça. Com cabeça. Vamos fazer um... Uma coisa. Um workbench. Gráficamente é igual. A mesma coisa. E agora vamos fazer... Paus. Paus. E com os paus... Na fita de soneira. Vamos fazer um... Uma... Uma pickaxe. Apanhar alguma pedra. E apanhar algum destes... Lowe stones. Não é preciso pedra para apanhar isto. Um determinado. Um... Uma menudo. Não convém apanhá-los todos porque se calhar isto. Convém dar alguma luz aqui. Chega a noite tipo agora. E mais. Não é muito eficaz estar a partir deste e voltar a fazer. Mas é só pôr ali numa parte à frente que vocês já vão ver, que está cheia de monstros, de bichos repelentes. Há uma pedra que dá jeito. Há aqui uma cena escondida também. Aqui é um battle sign, um sinal que tem knockback que dá muito jeito. E põe os monstros em fogo, com fire, não sei o que. Que dá um certo jeito para mandá-los para longe. Não os mata quase nada, mas manda-os para longe. O que os mata é mesmo o papel. O papel com sharpness. Portanto, eu vim aqui fazer uma pickaxe que me vai dar jeito. Pickaxe de pedra, naturalmente. E mais isto não é preciso. Sand também não é preciso. Faço outras coisas. Eu tenho que preservar os meus bens. Vamos levar isto. Vamos pôr isto. Vamos pôr as coisas que não precisamos. E pronto. Glowstone. Acho que estou preparado. Uma coisa que há falta é comida. A gente tem de matar muitos zumbis para apanhar a carne deles. A carne de zumbi. Olha os monstros. Olha, olha-me isto. E tem de ser que o... Oxe. Isto acontece e eu não quero que aconteça. Por aqui, não aparecerem mais creepers. A ser convidados. Um Underman. Um Undersenhor. Um Undersenhor. Um Undersenhor. Uh. Aí está. Olá. a sua fila da neutra. Questas coisas. Fechando esta espalda aí. Fps. Dois toques, ai um arco Que maravilha Traditivas, 2 horas E... Arcos, nada Distos Isto é uma boa técnica Ui Estes creepers, pá, estão de caraças Para estragar a vida do pessoal Nem para matar Mesmo só para chatear Mesmo só para chatear Uma combinação Genial Aqueles dois Dois É esse Queres ver eu morrer com o esqueleto? Palhaço Amigo de palhaço O que é que mandar aqui? E o outro Cansou-se de vir atrás de mim? Cansou-se Vamos seguir na frente Que tal? Não é Mantente Que tal? Que tal? - Por favor Vamos ver ali aquela coisa que eu tenho, já landei, não me lembro o que é que tem. Estou quase a ir-me. Tem madeira, pelo menos dá um certo jeito. Duas mensagens e um livro. Doitibooks, devem ser 20 mais o que a gente traz, que a gente só vê esta mensagem agora. Então o que é que a gente tem por aqui? Eu tenho que matar mais zombis que isto. Estou a ficar com fome outra vez. Mais uns zombis. O meu jantar está servido. Ai que eu vou morrer. Ui! Não tenho mais setas. Boa! Bem, não dá para salvar alguma coisa. Vamos ver se eu consigo dar ali a volta a coisa. Tem de ser, tem de ser. Onde é que está as armas? Já apanhei? Não. Está ali. Papel. Papel da morte. Não é sacana. Onde é que está o papel? Preciso o papel. O papel, o papel. Ele vem aí. Ele vem aí. Ele vem aí. Não tenho coisa. Ok, tá. Já não vem. Explodir-me como um vidro qualquer. Como um glowstone qualquer. Ladro. Não, assim. Não tenho a ir. Não posso perder muito tempo. Ai, que sorte. É isso. É isso. É isso. É isso. Onde é que está o meu battle sign? Não. Caramba, onde é que está aquilo? Ai. Ai, 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 ai. É isso. Do mesmo jeito, o battle sign. Não está. Foi-se. De veras. Desapontante. Desapontante. Pronto. Está bem. Foi-se, foi-se. Será que eu vou tirar fora? Será que eu vou tirar fora? Se calhar com medo, eu tirei fora. Ou então, estão nos achou que cheio de bugs. Ou então, estão nos achou que cheio de bugs. Onde está aqui uma aranha? Onde está aqui uma aranha? A propósito, então. Agora quer investigar. Tem a luz. Puxa. Puxa. Eu não vou inventar mais. Primeiro preciso de carvão. Tudo bem. Tu não para a sua montagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Está bem. Vamos iniciar o mapa. Tchau.